O Guam. Nakrabi Hirakisbata. Mubur Hirakislaegwa. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ocratis prasquavaiida, tu sustugestar, draubamas. Ocratis prasquavaiida, tu sustugues. . Boa noite. 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 Veja a parte dos! Arque! 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 Inscreva! Arque! Arque! I por mais doieta! Vivo! Ah, mestico! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Rewarm, mestico! Eu vou te ver! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! 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 Whiskey! Natcha marim. Natcha marim. Haim! Natcha marim. Gwarshtabrashtar. Yaudanjartabi. Uwinjalaush. Sukhligwambi. Izila waichabi. Dudahisna bataris waikamas. Samsam. Nye. Laikua. Tantiped. 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 I-Tantiped. Harum. Tantiped. Yaudanjartabi. Petasi. Tantiped. Tantiped. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vámonos, por favor! Vámonos! 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 Stáchar! Vámonos! ... ... ... ... ... E aí está isso? Boa, olha o Minjayauga! Carlos! Não vamos lá! Não vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Faltando! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?